É isso, mano, golpe de Muay Thai. Eu venho aqui te atacando nessa levada. Infelizmente eu tô aqui na Leste, rimando, mas eu vim quebrar sua cara. Veio quebrar minha cara, mano, aqui é sem pederastia. Veio pra quebrar minha cara, veio pra me quebrar na rima. Então calma, respira, você não sabe rimar. Quando continua nessa, eu tô vindo aqui rimando. Eu não sei rimar, então pode pá, mas cada um dia tem que começar. Infelizmente eu venho te dizer, acabou a hora pra você. Vai pra casa, bebê. Manda eu ir pra casa, mano, vai ser sagá e você que vai pra casa. Aí você não vai voltar mais. Mas sai de boa, mano. Eu mando no proceder, tá ligado? Que é aqui, você que vai me ver. Não volta mais assim, é sem caô, mas infelizmente você ramelou. Hoje quem não volta mais é você. Porque você vai pra casa e a folhinha vai levar nesse proceder. Mano, você sabe que eu ir mando relento, eu não tô aqui pra folhinha, eu tô pelo movimento. Então, você sabe que eu mando proceder, eu não tô nem aqui pra folhinha, eu só vim pra fortalezer. Pode ir pra folhinha, eu venho sem caô. Você veio pelo movimento e quem disse que eu não vim pra isso, meu amor? É, eu venho aqui pra falar pra você o seguinte. Hoje eu vou pra casa feliz, eu rimei aqui sem estresse e nem um pouco de... É isso, é isso, é isso. Aê, papilha, muito barulho pra essa batalha. Mano, pra quem tá ligado, a gente começou a rimar recentemente. A primeira vez que ela rimou foi na nossa post com a Batalha das Meninas que teve, né? Foi um mês. Foi uma atrás ou foi faz dois meses? Faz um mês. Faz um mês que a gente tá rimando, mano, e é a primeira vez. A do Santos tá rimando com a gente, mano, que é pra fortalecer mesmo. Só pra fechar as chaves, vocês estão ligados, que é foda. Aê, mais barulho pras nossas MCs, por favor. Quem do próximo, sejam juntos. Por quem começou? Barulho para Ju. Barulho para a do Santos. Mano, tem duas pessoas aqui e eu acho que tem mais de duas pessoas na plateia. Eu acabei de chegar e é foda, botar, mano. Tô só no Violibro, mas todo mundo acabou de chegar. Então vamos ajudar aqui. Pra uma só com vontade e não gostou, palminha. Barulho para Ju. Barulho para a do Santos. Ju, um pontinho aqui. Barulho para a do Santos, família. Primeira vez. Ei, cara. Ei, cara.